o solzinho saiu maravilha galera caminhando na praia e a gente vai explorar aqui o fim da barra do sair a gente ainda tá aqui na praia da barra do sair e a gente vai conhecer um pico que eu até já conhecia antes mas faz muito faz assim muitos anos que eu não vou pra lá fazem muitos anos são as piscinas naturais se você caminha até lá antigamente um restaurante ali tinha uma piscina eu lembro que era pequeno cara a piscina parecia muito grande hoje nem deve ser tão grande assim a piscina e aí você passa por dentro dele parece e vai indo até as piscinas naturais onde dá pra pular mas também dá pra se machucar né galera isso aqui era um restaurante antes e a piscina que eu falei parecia tão grande e aqui começa nossa mini trilha porque eu sei que não é uma trilha muito comprida mas logo já tem um aviso aqui ó nessa piscina natural risco real de morte um severo natural mergulhar piscina natural é um dos pontos mais perigosos deste litoral ali ó galera seguinte as piscinas naturais são perigosas e aí você não tem um Perigosíssimas, cara. Há muitos anos atrás eu já pulei daqui, não sei nem como, na verdade. Lógico que hoje as condições do mar estão bem adversas, está bem bravo o mar. Mas olha, se liga só. Está vendo ali? Você pula dali, cara. Dali para lá. Acontece que do ponto de onde você pula até o ponto de onde você tem que cair, tem bons metros, cara. Uns dois metros, eu acho. Então você tem que pegar um bom impulso para não cair nas pedras e não quebrar as pedras nas pedras. O que já aconteceu tragicamente aqui. Então, lógico, eu não vou pular hoje. Vou ficar só contemplando aqui as ondas batendo nas pedras. Olha lá. Está pronto para uma aula de surf. O cara é totalmente equipado. Equipado. A gente vai pegar umas ondinhas aqui. Não está rolando muita onda aqui na baleia, mas para aprender, cara, acho que dá para passar um perrengue. Opa, autos tubos. Autos tubos, velho. Olha lá, chapéuzinho. Galera, hoje é dia de mais uma aventura. A gente está indo fazer a trilha da Praia Brava. Para isso, a gente vai deixar a Bebete aqui paradinha e vai a pé, porque a princípio é só a pé que faz essa trilha. E para chegar na praia também você pode chegar de barco, de lancha ou de helicóptero, né? Se tiver um helicóptero. Estou levando a prancha aqui. Acabei fazendo um show no nosso canto Camburi, na praia de Camburi. E o Eduardo fez umas fotos bem da hora, que eu vou compartilhar com você neste exato momento. Deixe que seja simples, deixe que seja assim. Deixe que seja simples, deixe que seja assim. Fala aí da sua experiência. Vendo no Motorhome, o que você está achando? Pô, cara, é uma experiência muito boa. É uma experiência para a vida, né? Para a vida. Um negócio muito sentido, assim. Foi bom, foi bom. Está sendo bom, né? Mas não vamos cantar vitórias do tempo, a gente nunca sabe. Mas vamos garantir os três pontos aí. Está certo, viu? Está tafavendo muito campeonato de futebol. No caso aqui, nós não temos TV, não vemos futebol neste lugar aqui. Galera, se vocês olharem no meio dos fios, bem ali, ó. Onde a gente tem que caminhar, subir o morro. Então é isso aí, Maurinho? É isso aí, velho. Essa é a trilha? Essa é a trilha. Cada degrau para um dia do ano. Caraca, então está bom. Se for só um ano só. São uma década. Uma década, putz. Ah, vamos lá, né? Galera, a gente... Na verdade, a gente começou a trilha pela escadaria, mas era por aqui, pelo barro mesmo. A gente tem que subir aqui. Eu lembrei. Eu já fiz essa trilha há muito tempo atrás. Tem que subir e acompanhar esse duto aqui. Esse tubo água para descer. Sossegado. Tranquilo? Suave. Essa trilha é super suave. Super suave. Você acha que o time está indo bem? O time está indo bem. Está decidido, né? Está decidido. Ali só falta mais uns 5 km para cima. Já começamos a ter algum visual da praia de Boiçucanga e Camburi ali atrás e Camburizinho. Agora desce. Acho que a partir de agora é mais descida. Não sei se é mais fácil ou se é mais difícil, porque... Meu joelho dói na descida às vezes. Estou falando com um sotaque mais do sul, né? Não sei porquê. O garoto é o da ilha. Não sei falar que nem sotaque do sul. Vamos continuando. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos descobrir isso aí. É fácil de localizar. Ali é verde? Fica ali. Entre aqui e ali. Tá fácil. Aí você vem aí e come os abacate daqui. A praia. Acho que essa é a praia Brahma. É garoto. Chegamos. Praia Brahma. Boa pra quebrar pancha. Clássico. Pão, manteiga, queijo e tomate. Bem, quase com o custo quente. Galera, estamos chegando ao fim da nossa aventura. Provavelmente ao fim desse vídeo também. Mas pra finalizar, a gente tá indo fazer um cinema num projeto que chama Projeto Buscapé aqui em Boiçucanga. E é isso aí. Eu tenho projetor. Tenho alguns filmes. Eles não são tão atualizados, infelizmente. Mas eu não tenho acesso também a muitos filmes. E aí, aqui a gente improvisou. Botou um dos livros embaixo do projetor. Tá aqui na tela. Vai vir uma criançada, umas 30 crianças, mais ou menos. Enfim, bastante gente. E a galera tá empolgada. Vamos se divertir. Vamos esperar eles chegarem aí. Sucesso, galera. Mais uma vez. Então, agradecendo a polícia militar aí de Boiçucanga. E é o projeto Buscapé pela iniciativa deles de fazer esse trabalho muito bacana com as crianças. Eles têm outras atividades como yoga, judô, natação, caminhadas pra conhecer a região. E aí eu pude vir aqui e apresentar um pouco do Vambora, conversar um pouco com as crianças. Muito da hora. Vambora. Curtiu? Curtiu muito. Aê. Então é isso que importa. É a gente ver, compartilhar com a galera aqui também do local. Vambora. Vamos pra próxima aventura. Tá na hora de voltar pra São Paulo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa comentário, compartilha com a galera. Agradecendo também ao pessoal que apoia o projeto Vambora na internet pelo apoia.se barra Vambora. Você também pode ser um apoiador. Agradeço demais de coração porque graças a vocês isso tudo acontece. E agora chega a hora de cair na estrada. Dá tchau. 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 Tchau.